A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 19 de fevereiro do ano 2000. Sem que se precise, teus olhos não buscam provas, teus ouvidos nada ouvem e tua boca não se abre para falar comigo, só o teu coração, sim, este é o canal que recebe o que tu escreves sem precisar falar alto contigo, porque é no silêncio que podes ter este momento, a graça de receber estas santas palavras. Meu filho, que facilidade, não é? Tu não precisas te preocupar com o que vais escrever ou qual é o assunto do dia. Tudo o que já escreveste e irás escrever, os assuntos são meus. Neste momento, filho, é um dos maiores milagres na face da terra. Por um simples homem, Deus vem se comunicar. E as autoridades eclesiásticas como ficam neste assunto? Este é o teu pensamento e de tantos outros. Pois digo-lhes, filhos amados, quando se trata de um enviado meu, eu escolho sempre os mais pequenos, um homem que só vive fazendo o bem. Este, desde que nasceu, o seu coração era e é cheio de bondade. Tudo o que é de bom. Este veio ao mundo para servir e não para ser servido. Conheço o coração deste filho mais do que ninguém. Se tiver alguém que venha me dizer, mas este andou nos caminhos errados. Pois digo-lhes, meus filhos, atirem uma pedra nele e depois digam-me que não pecam. Porque se eu ouvir dos seus lábios, que não andaram em caminhos errados, mais pecadores vocês serão. Não existe ninguém neste mundo, por mais santo que queira ser, que não peque todos os dias. Por que achas que gosto de ouvir da boca deste filho me dizer sempre Pai, eu te amo, só que sou tão pequenino que não sei se vou aguentar na sua frente, por ser um caipira. Isso, meus filhos e filhas, já é uma grande virtude. Quem não se exibe, não se exalta, não se orgulha e não gosta de aparecer. Sempre ama, perdoa e tem muita caridade. Não existe pedra de maior precisão do que tal pessoa. É um diamante que passa a ser tão lindo como um coração desta natureza. Porque talvez me perguntem, qual é o significado de um Deus falar assim com um homem tão simples e ainda depois falar essas palavras? Um pai, quando tem um filho muito obediente, este pai chora de alegria, e tem até pena que ele saia de sua casa para se casar. Vê em seu coração um pedaço de sua carne sair. Assim sou. Pobreza? Não gosto de ouvir essa palavra. Pobres são esses que me ferem todos os dias com seus palavrões e sua estupidez no modo de tratarem seus semelhantes. Quando vão para a frente das câmeras de televisão, aparelho infernal, pegando os mais fracos, muitas vezes só para debocharem deles. Isto é o que mais me dói nesses últimos tempos. Hoje, dia 19 de fevereiro, uma estrela permanece na face da terra. Um santo, um anjo, Enfim, um filho que já sofreu muito por amor ao seu Salvador, que sou eu, Jesus. Minha doce mãe é que fala muito de ti, meu filho. Ela não se cansa de te elogiar pelos cantos que fizeste a ela. Simples, mas puros. Sem precisar falar na gramática. Vou fazer um comentário. 65 anos estava fazendo profeta nesse dia, faltando então 17 anos para que ele fosse ao encontro de Deus. E nessa mensagem, Jesus fala que os teus 65 anos não fiquem só pelo que já fizeste, mas que venha logo o que te prometi. Deus já estava ansioso para tê-lo junto novamente. Hoje a gente, com um pouco mais de entendimento, agradece a Deus por ter levado ele. Não se lamenta de ter levado. A gente agradece porque ele alcançou a graça de estar nos braços de Deus, no paraíso. Quem de nós não gostaria de ouvir que daqui a 17 anos estaríamos lá também? Se Deus falasse assim para nós, escrever. Mas que venha logo o que te prometi. Mas aqui nessa mensagem mesmo ele diz, digo que venha porque tudo tem a sua hora e a tua está chegando. Então já vinha anunciando, a gente não percebia isso, mas já vinha anunciando em várias mensagens. hoje nós temos a convicção que junto a nós andou esse profeta maravilhoso. Nos ensinou, nos educou de uma forma tão simples, mas tão verdadeira para amar o semelhante, amar a Deus, andar por caminhos corretos, ser um homem de verdade. Os filhos dele, seis mulheres e três homens. Ele ensinou o que é ser uma mulher, ensinou o que é ser um homem, um homem honrado. Um homem não é só ter barba e o DNA masculino. Homem tem que ser um homem de verdade. Mulher tem que ser uma mulher de verdade. Tem que ser a criatura que Deus pôs na Terra. Homem é homem e mulher é mulher. E hoje a maioria do ser humano está se desviando totalmente e fazendo o contrário daquilo que Deus propôs. Macho e fêmea. quem é macho está virando fêmea, quem é fêmea está virando macho. Uma mensagem aqui e outra que eu li hoje, Jesus fala, mulher, seja aquilo que eu te fiz, não seja autoritária, mandona, esquisita, querendo ser mais do que aquilo que ele propôs, uma mulher. A mulher não é ser submissa ao homem que o homem vai mandar nela, não. É fazer o papel dela de mulher. E o homem é a mesma coisa. Seja um homem. Honre a calça que você veste. Então, isso tudo a gente teve nesses anos todos que esteve junto a nós esse profeta ensinando de uma forma muito simples. Muitos pensaram, muitos julgavam que ele era autoritário, que ele era intransigente, que ele era radical, mas não, ele era simples e verdadeiro. como hoje a gente tenta ser simples e verdadeiro. E os julgamentos são quase os mesmos, não é? Por quê? Porque é o inimigo agindo na outra pessoa tentando desestimular a gente, tentando fazer a gente mudar e não ser aquilo que Deus propôs para cada ser humano. Ser verdadeiro, ser fiel a Deus, ser sincero para Deus. O inimigo se sente machucado quando a gente é verdadeiro e cumpre aquilo que Deus quer. na outra pessoa, às vezes na esposa da gente ou no marido ou nos filhos ou na mãe ou no pai ou num amigo para tentar desestimular aquilo que a gente aprendeu e a prática que a gente deve ter de todos os dias. Um ser humano autêntico, um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher. Então, sejamos todos nós firmes, nós que acreditamos nessa obra, que acompanhamos e estamos nessa obra e vimos esse profeta em vida aqui junto a nós. Muitas vezes, Jesus se fez presente aqui no púlpito através desse amado profeta. O que mais nós queremos do que isso? Que provas mais queremos, não é? Para continuarmos teimando, desagradando a Deus nas nossas atitudes, nas nossas vestes, no nosso modo de agir aí fora, nas nossas teimosias, sempre ofendendo um ao outro, sempre querendo mais do que o outro, querendo ser mais do que o outro. Tem uma mensagem que Nossa Senhora fala, até fala o nome de Eugênio, a cada um odeia o seu serviço, faça aquilo que foi predestinado a fazer, não queira ser mais do que o outro. E muitas vezes a gente vê pessoas aqui na obra tentando derrubar o outro para fazer o trabalho que o outro está fazendo. E quando derruba, também se afasta, não faz mais nada. Então quem era que estava naquelas atitudes? Era o inimigo de Deus. Às vezes a gente fala para certas pessoas, a gente afasta de mim, Satanás. Porque é o Satanás que está ali, naquela boca, blasfemando e tentando derrubar a gente. E é tão verdade que a pessoa fica quieta na hora. Porque sente, não é ela que está ali naquele momento. Então, sem que se precise, teus olhos não buscam provas. Que não precisamos buscar mais provas para estar no caminho que nós estamos hoje. Todas as provas Deus já nos deu. Tudo o que nós precisávamos de ter como garantia, Deus já deu para todos nós. Nessa mensagem faltava 17 anos. já faz 7 que o profeta partiu. Então, aqui já estava alertando o povo, né? Mas que venha tão logo o que te prometi. Faltava 17 anos. Esses 17 já foram, mais 7, 24, e precisa mais quantos? Para a gente acreditar e ficar esperando Jesus na fidelidade a Ele. ser fiel ao nosso Criador. Não fique na expectativa será que vai vir o sacerdote ou não? Será que eu vou conseguir casar ou não? Lembra que o profeta sempre falava que eu tinha essa tristeza comigo, né? Antes de casar. Meu Deus, pai, estou ficando já velho e não caso. Já sou avô, né? Já casei, olha como o tempo passa. Então, quando for para chegar a sua hora, vai chegar. Acredite, está aqui na mensagem, ó. Digo que venha porque tudo tem a sua hora e a tua está chegando. A tua também está chegando. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo de todo meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus Maria e José. Bom dia.